Olá turminha do Educar em Casa, eu sou a professora Yasmin Evelyn e estamos aqui hoje com mais uma aula de matemática no nosso Educar em Casa. Então, no nosso roteiro de hoje temos a divisão de números naturais, então vamos ver as ideias de divisão, o método longo e o método breve, vamos ver a divisão exata e divisão não exata, também veremos divisão e multiplicação, faz e desfaz, a divisão com dois algarismos no divisor e veremos também expressões numéricas. Preparados? Vamos lá! Vamos começar com as ideias da divisão e para isso vamos ver uma situação problema. Acompanhe. Hoje é dia de reunião de pais na escola, a diretora está preocupada com os preparativos e quer deixar tudo organizado. Ela reservou uma sala para reunião, 72 pais já confirmaram a presença. Ela vai fazer algumas atividades em grupo com os pais. Então, quantos grupos com seis pais ela poderá formar, sem sobrar nenhum pai ou mãe fora do grupo? E se forem quatro pais por grupo, quantos grupos ela conseguirá formar? Lembrando que na sala há oito mesas. Quantos pais cabem sentados em cada mesa? E se ela conseguir mais uma mesa, quantos pais caberão em cada mesa? Então vamos ver como fica. Aqui vamos usar a ideia associada de dividir em partes iguais ou distribuir em grupos iguais. E aí vamos responder a primeira pergunta. Quantos grupos com seis pais ela poderá formar sem sobrar nenhum pai ou mãe fora de grupo? Bom, temos 72 que é o número total de pais e temos um número de pais para cada grupo que a diretora deve colocar, que são seis, seis pais por grupo. Então nós podemos dividir 72 por seis, que vai dar igual a 12, ou seja, 12 é o número de grupos que serão formados se forem formados com seis pais. Aqui, e se forem quatro pais por cada grupo? Quantos grupos ela conseguirá formar? Bom, 72 é o número total de pais e 4 é o número de pais em cada grupo. Então 72 dividido por 4 é igual a 18. 18 é o número de grupos que serão formados. Bom, aqui em relação ao anterior, diminuiu o número de pais por grupo e aumentou então o número de grupos. Agora, continuamos com a ideia associada, só que agora quantas vezes cabem? Vamos ver. Na sala há oito meses. Esse é o probleminha que nos trouxe, essa informação. Então, quantos pais cabem sentados em cada mesa? 72, como já sabemos, é o número total de pais. Se temos oito meses, significa que teremos oito grupos. Então 72 dividido por 8 é igual a 9, ou seja, 9 é o número de pais em cada grupo, já que será dividido em cada grupo, já que será dividido em cada grupo, já que será dividido em cada grupo. E se ela conseguir mais uma mesa? Quantos pais caberão em cada mesa? Temos a mesma informação aqui, 72, número total de pais. Aqui, aqui, dividimos pelo número de grupos, que serão 9. Então 72 dividido por 9 é igual a 8. Por que 9 meses? Porque tinham 8 e conseguiam mais 1, então 9. Então 72 dividido por 9 é igual a 8. 8 é o número de pais em cada grupo se dividimos essa quantidade de pais em 9 grupos. Então, divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais ou verifica quantas vezes uma quantidade cabe em outra. E o sinal de divisão é esse aqui, um tracinho com um pontinho em cima e um embaixo, ou os dois pontinhos a gente também pode utilizar para simbolizar a divisão. Aqui, vamos ver os termos da divisão. Nós temos aqui uma divisão, 72 dividido por 9, que é igual a 8. 8 vezes 9 é 72, então 72 faz 72, nada, é uma divisão exata. Então temos aqui, esse número que será dividido, nós chamamos de dividendo. Aquele número que é por quanto nós vamos dividir, é chamado de divisor. O resultado que encontramos é o quociente. E o que sobra aqui é o que chamamos de resto. Nesse caso aqui foi 0, mas em algumas contas pode ser que seja maior que 0. Então, nós temos 72 dividido por 9, que é igual a 8. Então, para verificar se isso está certo, nós fazemos 8 vezes 9, que é igual a 72. Descobrimos aqui o dividendo, isso significa que a divisão está correta. Então, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, perceberam aqui? Quando a gente multiplica o quociente pelo divisor, encontramos o nosso dividendo. Então, prestem atenção. Agora observe. Depois que a professora já havia formado os grupos, dois pais chegaram. Agora são 74 pais para participar da reunião. Então, temos aqui 74 dividido por 6, que é igual a 12. Mas como foi isso? Bom, temos aqui 7. 7 é maior do que 6. Então, nós podemos dividir 7 por 6, que vamos pegar um número aproximado, né? 1 vezes 6 dá 6. Então, 7 menos 6 ainda restou 1, né? Colocamos 1 aqui e baixamos o 4 que estava lá esperando. 14 dividido por 6. Bom, 2 vezes 6 é 12. Então, colocamos o 2. Então, 14 menos 12 restou 2 ainda, não é? Então, foram formados 12 grupos e 2 pais ainda ficaram sem grupo. Só que lembra do nosso resto? Na outra continha era 0, mas aqui é 2. Esse é o resto. Quer dizer que sobraram ainda 2 pais. Então, em cada grupo temos 6 pais e mais 2 pais sem grupo nenhum. E se tivessem chegado 6 pais em vez de 2, o que aconteceria? Seria possível formar outro grupo com 6 pais? Ou seja, tínhamos lá 72. Então, chegaram mais 6. 72 mais 6, 78. Tem como dividir? Bom, 78 nós dividimos por 6 e formamos 13 grupos. Tudo bem? Então, na divisão de números naturais, o quociente é sempre menor ou igual ao dividendo. O resto é sempre menor que o divisor. Não esqueçam disso. A divisão pode ser feita por dois métodos. Um método longo e outro breve. Observe aqui os exemplos. Aqui temos o método longo. Temos 48 dividido por 6, que é igual a 8. 8 vezes 6, 48. Então, 48 menos 48, 0. O resto aqui é 0. Ou seja, procuramos um número que multiplicado por 6 seja igual a 48. Então, encontramos 8, né? 8 vezes 6, 48. Olha ali os cálculos. 48 dividido por 6 é igual a 8. 8 vezes 6 é igual a 48. Ou seja, 48 menos 48, 0. Nesse método longo, veja que temos aqui, ó, menos 48. Porque a gente faz esse processo de multiplicação para verificar se realmente escolhemos o número correto e para ver se tem algum resto na nossa conta, na nossa divisão. Já o método breve, observe. Mentalmente, procuramos um número que multiplicado por 6 seja igual a 48. Então, pensamos, 8 vezes 6 é igual a 48. Não sobra nada. O que acontece? O método longo é quando a gente faz o processo de multiplicação aqui para verificar. O método breve, a gente só pensa ali qual é o número que multiplicado dá o resultado e acabou. Bom, a gente não faz todo esse processo de verificação, por isso é um método breve. Quando vocês estiverem acostumados a fazer divisão, vocês já conseguem fazer mentalmente e usa o método breve, é o mais comum. Mas, enquanto vocês estão aprendendo, é bom fazer o método longo para estar sempre verificando para não correr o risco de dar errado o resultado da conta, tá bom? Divisão exata e não exata. Vocês já me ouviram falando aqui, ah, é uma divisão exata, é uma divisão não exata. Então, vamos entender o que é isso. Vamos ver aqui um probleminha. Rodrigo ganhou um pacote de balas. Ele quer distribuir as balas igualmente entre ele e três amigos na hora do intervalo na escola. No pacote, há 38 balas. Vamos ver. Quantas balas receberá cada criança? Bom, temos a informação aqui de que o pacote tem 38 balas. E quantas crianças são? 4, né? Rodrigo mais os três amigos. Então, 38 balas dividido por 4 amigos. Então, 38 dividido por 4, 9, né? Na verdade, não vai dar exato, mas é o número mais aproximado que nós temos. Então, 9 vezes 4, 36. 38 menos 36, ainda resta 2. Temos aqui um resto. Então, veja que essa divisão não é exata. Ela ainda sobra alguma coisa. E cada criança receberá 9 balas e sobrarão 2. Em operações com números naturais, podemos ter uma divisão exata, que é quando o resto é zero. E uma divisão não exata, que é quando o resto é diferente de zero. Pode ser 1, 2, desde que seja mais que zero, como vimos na nossa operação anterior. Então, vamos ver aqui o exemplo de uma divisão exata. Temos 63 dividido por 7. Achamos aqui 9. 9 vezes 7, 63. Então, aqui não temos nenhum resto. É zero, né? Então, não tem resto. Essa é uma divisão exata. Além da divisão exata, 64 dividido por 7, nós colocamos 9, que é o que vai mais aproximar. Só que 9 vezes 7 é 63. Então, 64 menos 63, temos ali 1. O resto é diferente de zero. Então, essa divisão não é exata. A divisão não exata. Atenção. Em uma divisão não exata, o resto deve ser menor que o divisor. O resto aqui, ó, deve ser menor que o divisor. Não esqueçam disso. Agora, vamos ver divisão e multiplicação. Estamos vendo aqui divisão e por que multiplicação? Porque 1 faz e desfaz, né? São operações inversas. Vamos ver aqui. 24 dividido por 3, que é igual a 8. 8 vezes 3, 24. Então, aqui temos o resto zero. Onde entra a multiplicação aí? Na verificação, né? Se nós achamos aqui 8, vamos ver. 8 vezes 3 é igual a 24. Veja que multiplicando o divisor pelo quociente, encontramos o dividendo. Isso significa que essa operação de divisão está correta. Agora, veja que 26 dividido por 3, temos o 8. Só que 8 vezes 3 é 24. Então, temos um resto de 2. Aí, fazemos aqui o 8 vezes 3 é igual a 24, só que ainda não chegou no 26. Por quê? Nós vamos pegar o quociente e somar com o resto e vamos encontrar o nosso dividendo. Entenderam aí? Agora, divisões com dois algarismos, não divisou. Parece difícil, mas não é não. Vocês vão perceber. Exemplo 1. Uma escola recebeu 64 cadernos para distribuir igualmente entre 14 crianças. Quantos cadernos foram distribuídos para cada criança? E sobraram cadernos? Se sobraram, quantos foram? Temos aqui a coluna da unidade e a coluna da dezena, igualmente aqui no divisão. Então, 64 dividido por 14. Vamos ver como é que fica. Colocamos aqui 4, por quê? Se nós formos procurar um número mais aproximado, bom, 14 vezes 2 é igual a 28, está bem longe. 14 vezes 3 é igual a 42, também está longe. 14 vezes 4 é igual a 56, mas 14 vezes 5 é igual a 70. Ou seja, a gente já percebe que é uma divisão não exata. Então, vamos procurar o mais aproximado. No caso do 5, ele já ultrapassa o nosso 64. Então, vamos ficar com 4. Então, 14 vezes 4 é igual a 56. 64 menos 56, temos um resto aqui de 8. Então, foram distribuídos 4 cadernos para cada criança e ainda sobraram 8. Exemplo 2. Em uma excursão da escola, 396 alunos foram distribuídos em ônibus. Sabendo que em cada ônibus havia lugar para 36 passageiros, quantos ônibus foram necessários para transportar todos os alunos? Vamos ver? Temos aqui, 396 dividido por 36. Olha como vai ser esse aqui. Temos 396 dividido por 36. Então, temos aqui, 39 é maior que 36. Então, nós podemos dividir 39 por 36, que é igual a 1. Por quê? 1 vezes 36, 36. Então, 39 menos 36 vai restar 3, né? 3 dezenas restam aqui. Então, nós deixamos o 6 aqui esperando, vamos baixar esse 6. Então, vamos ter 36. 36 dividido por 36, 1. Porque 36 multiplicado por 1 vai dar 36. Então, 36 menos 36, 0. O que fizemos aí? Nós dividimos 39 por 36, colocamos 1. E aí, quando diminuímos 39 menos 36, restaram 3. Ou seja, restaram 3 dezenas aqui. Então, trocamos essas 3 dezenas por 30 unidades. Por quê? 1 dezena são 10 unidades. Não, 3 dezenas, 30 unidades. Então, ficamos com 30 unidades, mais 6 unidades daqui, que eu estava esperando. E aí, dividimos 36 por 36 e encontramos 1. Então, foram necessários 11 ônibus, correto? Veja que é uma divisão exata, não tem nenhum resto. Então, foram 11 ônibus certinho para dividir os 396 alunos. Vamos para uma atividade para ver se vocês entenderam, para fixar bem o conteúdo. Calcule as suas divisões. A, 72 dividido por 9. B, 54 dividido por 6. C, 64 dividido por 2. D, 42 dividido por 6. E, 63 dividido por 7. E F, 56 dividido por 8. Segunda questão, para dividir um número natural terminado em 0 por 10, 100 ou 1000, basta eliminar 1, 2 ou 3 zeros à esquerda do número. Então, efetue as operações. Então, se é por 10, pode cortar um zero. Se é por 100, pode cortar dois zeros. Se é por 1000, pode cortar três zeros. Então, efetue aqui. Pause o vídeo, façam aí com calma e com muita atenção e a gente já volta para conferir se está tudo correto. Vamos ver agora? Vamos verificar. Acertaram tudo aí? Acho que sim. Vamos ver a segunda questão. 2.550 dividido por 10. Bem fácil, hein? 2.55. Só cortamos um zero. 47.300 dividido por 100. 473. Cortamos os dois zeros aqui. Se tem aqui, a gente pode cortar aqui. 8.000 dividido por 1.000. 8. Muito fácil, não é? Espero que vocês tenham acertado tudo e tenham aprendido direitinho. Agora vamos ver dois probleminhas. Titio distribuiu 324 docinhos em nove bandejas igualmente. Quantos docinhos colocou em cada bandeja? O outro probleminha. Silvio tem 120 lápis de cor. Vai guardá-los igualmente em cinco caixas. Quantos lápis colocará em cada caixa? Façam aí rapidinho, está bem fácil. A gente já volta para ver se vocês acertaram. Então vamos ver as respostas. Quantos docinhos Titio colocou em cada bandeja? Bom, 324 dividido por 9, encontramos aqui 36. Então, Titio colocou 36 docinhos em cada bandeja. Veja que aqui foi utilizado o método breve. Agora o segundo probleminha. Então, temos 120 lápis dividido em cinco caixas, encontramos 24. Então, Silvio colocará 24 lápis em cada caixa. Outra vez utilizado o método breve. Tudo bem? Vamos ver agora um pouquinho de expressões numéricas. Bom, as expressões numéricas já não nos traz só multiplicação ou só divisão. Traz tudo misturado. Então, a gente precisa aprender algumas regrinhas. Prestem bastante atenção. É fácil. Vocês só precisam ter muita atenção, tá bom? Observe aqui os exemplos. Temos aqui 15 mais 4 menos 5. Bom, numa expressão em que aparecem apenas operações de adição e subtração, efetuamos cada operação na ordem em que aparece, sem nenhuma prioridade, como temos aqui. 15 mais 4 menos 5. Na ordem que estiver, a gente resolve. 15 mais 4, 19. 19 menos 5, 14. Prontinho. Agora, numa expressão em que aparecem apenas as operações de divisão e multiplicação, efetuamos cada operação na ordem em que aparece, como temos aqui. Aqui só tem divisão e multiplicação. Então, na ordem que estiver, a gente resolve. 12 dividido por 6, 2. 12 vezes 4, 8. Tranquilo? Agora aqui, para resolver uma expressão em que aparecem as 4 operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, seguimos a seguinte ordem. Primeiro, nós temos que efetuar a multiplicação ou a divisão na ordem em que aparecem. Ou seja, a multiplicação e a divisão tem prioridade em relação à subtração e adição. E segundo, efetuar a adição ou a subtração na ordem em que aparecem. Por exemplo, aqui nós temos multiplicação, adição, divisão e subtração. Então, nós vamos dar prioridade à multiplicação e divisão na ordem em que aparecem. Aqui, primeiro, nós temos uma multiplicação, então podemos resolver. 26 vezes 3, 78. Aqui temos uma adição. Não podemos resolver a adição ainda, porque aqui nós temos uma divisão. Então, vamos conservar aqui o mais, o sinalzinho de adição. E podemos calcular 24 dividido por 8 é igual a 3. E repetimos ali o menos 5. Agora sim, só temos adição e subtração. Podemos fazer na ordem em que aparece. 78 mais 3, 81. Menos 5, 76. Olha, de maneira alguma a gente pode quebrar essas regrinhas, senão, o resultado da nossa expressão dá completamente diferente e errado. Então, não pode esquecer. Damos prioridade à multiplicação e divisão, quando temos as operações misturadas. Agora, vamos fazer uma atividade para ver se vocês compreenderam bem, para ir treinando aí. Calcule o valor das seguintes expressões numéricas. Temos A. Parece longo, mas se vocês seguirem a regrinha direito, vai dar tudo certo. Façam aí, pausem o vídeo, façam com calma e muita atenção, e a gente volta para verificar se está tudo certinho, se vocês aprenderam mesmo. E aí, vamos verificar agora? Espero que vocês tenham acertado tudo, hein? Então, aqui é a letra A. Temos primeiro a divisão, 12 dividido por 6 é igual a 2, mais 2 vezes 9, 18, menos 3, que deu igual a 17. Aqui, a multiplicação, 9 vezes 9, 81, mais 18 dividido por 3, 6, menos 8, que deu 79, que deu 79. 105 vezes 4, 420, menos 40 dividido por 8, 5, mais 3, que dá 418. 192 dividido por 2, 96, menos 47 vezes 2, 94, mais 4, que restam 2 mais 4, igual a 6. Letra E, 36 vezes 12, 432, mais 125, menos 250. Ou seja, temos 557 menos 250, que dá 307. Tudo certinho aí? Conclusão. Nós vimos na aula de hoje a divisão de números naturais. Então, vimos as ideias da divisão, vimos que tem o método longo e o método breve, já já vocês vão estar utilizando somente o método breve, fazendo a continha mentalmente. Vimos que existe divisão exata e divisão não exata. Divisão exata é quando não tem resto, ou seja, o resto é zero. E quando passa de zero, é uma divisão não exata. Mas esse resto, ele não pode ser maior do que o nosso divisor. Vimos também a divisão com dois algarismos no divisor, que não é complicado. Vocês aprenderam, hein? Temos também as expressões numéricas, em que as operações, elas vêm misturadas. Vêm tanto divisão, multiplicação, adição e subtração. Vimos que quando tem só adição e subtração, nós podemos fazer sem prioridades, na ordem que vier. A mesma coisa acontece quando tem só multiplicação e divisão. Mas no caso de que venha três ou quatro operações dessas, nós temos que dar prioridade à multiplicação e à divisão na ordem que aparece. Tudo bem? Aqui temos a nossa referência, que nós utilizamos o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Pratique aí, voltem o vídeo, vejam novamente essa aula até entender tudo perfeitamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante o nosso conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.